O Giro de Notícias está começando. Aqui você fica por dentro de tudo o que aconteceu no plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Maio Laranja foi tema de reunião. CDCOM homenageia ex-vereador. E tem tudo sobre o Seminário de Inteligência Artificial. Eu sou a Lília Lopes e o Giro de Notícias está começando. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude reuniu representantes das instituições de proteção à infância para organizar ações do Maio Laranja. Uma campanha acontece no dia 16 de maio. A gente está fazendo reuniões prévias para que a gente possa discutir as atividades que vão decorrer nesse Maio Laranja. O que é o Maio Laranja? É o mês da conscientização contra a violência sexual contra a criança e adolescente. que é uma data específica, dia 18 de maio, é o dia nacional ao combate à violência sexual contra a criança e adolescente. Por isso foi criado o Maio Laranja. E a gente aqui, como presidente da Comissão dos Direitos da Criança e Adolescente, a gente está viabilizando aqui na Câmara, no decorrer do mês, várias atividades para que o Maio Laranja seja divulgado em toda a cidade. Com os parceiros, Conselho Municipal da Criança e Adolescente, Conselho Tutelar, Vara da Infância e da Juventude, o Ministério Público que responde pelos direitos da criança e do adolescente, e vários outros órgãos, Polícia Militar, Polícia Civil, Secretarias de Educação, Secretarias de Saúde, que vão compor todo o sistema intersetorial envolvido nesse processo. Participam da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude os vereadores André Luiz, Tiago Bonecão e Bejane Júnior. O CDCOM, o Serviço de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Juiz de Fora, chama agora vereador Eduardo Novi. A homenagem é ao ex-vereador de Juiz de Fora, morto em 2013. A mudança no nome aconteceu durante a cerimônia na sede do CDCOM, com a presença de familiares de Eduardo Novi. Conversas dentro do ambiente político do dia a dia fizeram com que o nome dele aparecesse de forma muito natural e muito espontânea. E nós já tínhamos algum conhecimento também com o Eduardo, porque fui médico dos netos, eu conhecia a personalidade, a capacidade, o jeito do Eduardo trabalhar. A Câmara Municipal, eu tenho um entendimento que nós temos aqui que também reverenciar as pessoas que passaram por aqui, que construíram a história. E a história do Eduardo é uma história muito bacana, porque ele era um engenheiro agrônomo, mas uma pessoa com uma preocupação muito grande com áreas rurais, que até hoje sofrem muito no Brasil, porque a gente não vê os governos darem a assistência aqui e o atendimento que as áreas rurais precisam no Brasil. Ele teve preocupação, por exemplo, com saneamento básico e água potável aqui, em distritos aqui que estão a 10, 15 quilômetros do centro da cidade. teve preocupação com a questão da informática nos anos 2000 ainda, muito insidiosa. Ele fez convênios para preparar jovens, para treinar essa nova tecnologia que ele percebia que iria dominar o mundo, como hoje ninguém vive mais sem isso. Visão social, visão de inclusão, visão de busca de trabalho. Teve uma preocupação também com a segurança alimentar, com instituições que prestam um serviço de assistência à população, aos menos favorecidos, com refeições, com cestas básicas. E ele andou atrás disso na cidade, buscando sobras de alimento de boa qualidade, por ele ser um engenheiro agrônomo, ele tinha uma expertise também muito grande nessa área, para que essas instituições não padecessem, que elas pudessem exercer a função delas social, sem nenhum tipo de prejuízo. A Câmara Municipal de Juiz de Fora realizou um seminário sobre a inteligência artificial e o impacto nos poderes judiciário, executivo e legislativo. Foram dois dias de discussões, apresentação das inovações, como a nova tecnologia, e debates sobre a regulamentação da IA. O evento foi realizado em parceria com a Associação dos Procuradores Municipais de Juiz de Fora. Nosso propósito é discutir esse tema, torná-lo o mais acessível possível à população, de forma que a gente possa transformar a vida das pessoas. A discussão de hoje e durante o dia de amanhã é a influência, a consequência, o impacto da inteligência artificial no executivo, no legislativo e no judiciário. E a gente quer ampliar essa discussão. Temos aí juristas, especialistas em inteligência artificial, que muito enriquecem esse evento, e a Câmara se propõe a isso, levar a população da forma mais acessível possível a essa discussão. A Câmara se propõe a essa discussão.